Olá, você que acompanha aí a nossa equipe da Macaúba da FIBA, que está aqui presente no São João de Macaúbas 2023. Hoje e agora, apresenta aí a dupla sertaneja, uma das maiores duplas sertanejas do Brasil, César, Menotti e Fabiano. Praça Matriz de Macaúba cheia, lotada de gente, todas as cidades ciclovizinhas, Pipitanga, Rio do Pires, presente nesta festona que teve seu início, Clube Vinícius de Macaúbas. Fez a abertura aí, animou, viu na galera? E de gostar de mim, aonde você for eu quero ir com você, não posso te perder, viver longe assim. Me leve na cabeça, antes que eu esqueça, você pode me levar. Pois bem, estou aqui com um porrozinho, né? Está aqui aproveitando, aí é o Jonathan. Jonathan, o que você está achando da festa São João de Macaúbas 2023? Claro, César, Menotti e Fabiano, tocando aí no fogo. A festa está maravilhosa, o show está lotado, o palco está lindo, está bom demais, está maravilhoso. Coisa boa, daqui a pouco tem se pareia. E aí, prepararam? Arrastar o pé do chão, né? É o momento, o momento de curtir agora. É só isso, curtição e Macaúbas é o melhor lugar, com certeza. Isso aí, está aí o Jonathan. Vitória da conquista, hein? Turista aí. Valeu! Muito bem, estamos aqui pela Macaúbas FM 103,9, com uma das melhores duplas sertanejas do Brasil. César Menotti e Fabiano, chegando aqui para abrir os festejos de uninos na nossa cidade de Macaúbas. Primeiramente, boa noite para vocês. Primeira vez aqui em Macaúbas. O que é que vocês estão achando aqui da cidade? Qual foi a energia, qual foi a primeira impressão que a cidade causou para vocês? Maravilhoso, recepção maravilhosa, o carinho das pessoas, das autoridades. Enfim, a gente está muito feliz de estar aqui. Com certeza, motivo de alegria poder voltar à Bahia, principalmente em uma festa tão importante que Macaúbas é a capital do forró, vamos dizer assim. Então, a gente está muito feliz daqui hoje. Cara, e falando em capital do forró, vocês fazem um estilo sertanejo que intercala um pouquinho de sertanejo com forró, né? Vai ter um forrózinho hoje também? Com toda certeza vai ter forró hoje à noite. Vai com ele lá para o palco para curtir o forró ali, são horríveis. Então é isso, obrigado por falar com a gente, viu? E, ó, para encerrar, dão um recadinho para os ouvintes da Macaúbas FM, que pede essa menina de Fabiano lá todos os dias. Todos os ouvintes, um grande beijo, obrigado pelo carinho. Macaúbas FM, essa rádio é top, chique demais, valeu. Não era eu, não era eu, não era eu, confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, que juda, não era eu. Você me liga e diz que o papo é certo, porque a sua amiga tava no boteco, a meia-noite ela jure que me viu passar. Olha, nós estamos na capital do forró da Bahia. E não é porque aqui são dois sertanejos que a gente ia deixar de cantar um forró essa noite. Porque nós dois somos apaixonados pelo forró, somos apaixonados pela cultura da Bahia. E é aquele forró que mexe com o coração da gente, é aquele forró que quem não arrumou nada, tá pensando em arrumar, agora ou arruma ou vai continuar sofrendo. Agora é hora de se esforçar. Vambora, sanfoneiro! Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim, o grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento, não é coisa de momento. Raiva passageira, maniá que daí passa, feito brincadeira, o amor deixa a paz. E quando olho na parede e vejo o seu retrato, as lágrimas banham meu rosto, um canto sem fim. O sinto na cama e fico sozinho no quarto. Muito bem, então aqui na Praça Vagona Conceição, na Praça do Forró, onde acabou de se apresentar César Menotti e Fabiano. E olha, teve pata da casa praticamente, da cidade vizinha, que se apresentou junto com os menottes, que foi o Dan Marques. Dan Marques, explica pra gente como é que foi aí a emoção de cantar ao lado de uma das melhores duplas sertanejas do Brasil. Rapaz, a emoção foi a mil, hein? Coração disparou e a praça linda demais, lotada. E a humildade dos caras foi algo assim que me surpreendeu, né? Por ceder um espaço, cantar uma música, o tempo deles é muito curtinho. Então assim, eu tô muito feliz de ter tido a oportunidade de cantar. E é isso, cara, tô feliz demais e vamos que vamos. E a moda que você escolheu, essa moda você já vê assim, cara, eu vou cantar com os homens lá e eu vou cantar essa moda ou você escolheu aqui na hora? Não, na verdade eu pensei em outras modas e sugeri outras músicas pra eles, mas como eles já iam cantar, então não aceitaram, falaram, não escolhe outra música e tal. Aí eu lembrei dessa moda, falei, eles falaram, não, essa pode cantar. E aí, só alegria. E no modo geral, como você tá observando, essa primeira noite do São João de Macaúbas? Top demais, cara. A praça, a Macaúbas tá linda demais, praça linda, a prefeitura tá de parabéns, o prefeito Aluísio tá de parabéns. A praça, cara, tá a coisa mais linda, lotada mesmo. Então assim, vamos que vamos que as próximas noites aí promete, viu? É isso aí. Obrigado pela participação. E ama seus defeitos. Bem, estou aqui, olha só, curtindo o São João de Macaúbas, trazendo pra você essa linda reportagem. É, Eric, né? O seu nome é Eric, né? Exatamente. Eric, o que você tá achando da festa? São João de Macaúbas, você é estudante, o que você faz? Sou estudante, sou estudante. Recesso Macaúbas? Macaúbas, tô vindo aqui agora, tava em barreira, estudo em barreira, vim aqui curtir o São João com a família. Só coisa boa, tá maravilhosa. Coisa boa. O que você tá achando da festa? Ah, tá maravilha. Só que eu sei descrever isso, muito bom mesmo. Tá de parabéns. O pessoal de Macaúbas sabe fazer uma festa danada. Tá certo, boa festa, viu? Valeu, valeu, muito obrigado. Valeu. E vamos continuar por aqui. Olha só, tô aqui com mais um forrozeiro, curtindo o São João. E aí, o que tá achando da festa? É muito massa, mano. Você é louco, tá boa demais. Muito bem, estamos aqui no São João de Macaúbas com uma das atrações da primeira noite dos festeiros juninos aqui. A banda Sem Pareia, que já se apresentou aqui em algumas cavalgadas. É a primeira vez no São João, né? Como é que tá a expectativa de aparecer em São João? As expectativas melhores, repertório atualizado, repertório eclético, muito forró, muito vaquejado, muito arrastapé também. Pra rapazes ia divertir muito no São João, dançar forró colado e tomar cachaça. E olha, queria saber também de você o seguinte. Já a segunda vez que você vende Macaúbas, se não me engano, na terceira. Como é que é chegar em Macaúbas, a capital do forró? Tem aquele clima diferente? Tem aquela emoção? Ah, muita gente bonita, um clima muito caloroso pra gente, né? Pelo clima do povo, saber acolher o artista. Muita gente bonita, muito vaqueiro. Bora fazer forró pro rapaziada da Saia Macaúbas. Melhor São João da região. E falando nisso, ali no melhor São João da região, Macaúbas vem se destacando em outro setor. Que é o setor de vaquejada, o setor de cavalgada. E eu quero que você olhe pra câmera, pros ouvintes da Macaúbas FM. E dê um recado pra todos os ouvintes que gostam de cavalgada e que gostam de curtir Sempareia. Bora, meu vaqueiro, meu vaqueiro, chama no pé. Ó, boi lá, meu irmão, bora. Chorei na vaquejada, eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, 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 chorei. Saudade da minha morena, chorei daqui a pouquinho. É isso aí, é Sempareia com a Macaúbas FM. Tamo junto. Vem cá, irmão. Eu mudo de casa, caso você mude. Imel na luz e sombra não polar. Seu rosto é perfeito, serinho. Caramba! Você tem lá, só nos espelhos. Quando mais simples, mais bonita fica. Eu meio pulseiras e brinques. Caramba! Você nos ajou e se ajou e é. Vai, mano! Eu tenho medo de você mudar. Eu quero! Porra, paixão! Porra, viver. Olha, meu vaqueiro, velho, chama no pé. O que você tá achando da festa? Muito boa! Você tá achando o que da festa aqui? Meu amigo! A festa tá tudo! Como tá sendo a festa? A festa maravilhosa! O cantor da cidade aqui, Rafael Flávio! Tem muita mulher agora? A Maria, a mulher tá cheia demais! A mulher que tivesse solteira aí pra mandar os águas! Já beijou na boca hoje? A Maria, umas duas ou três! Será mesmo que vem? Não, 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 não. Eu tô na gantada! Chupou a língua hoje? Meu Deus! Tá faltando a mulher aqui! Eu quero ver você chamar pra dançar aqui agora! Chama pra dançar aqui! Deixa eu passar um recado aqui! Aí, ó! Aô! Me botou o pé! Me botou o pé! Caralho! Me botou o pé mesmo! Ó, galera, quer fazer uma pela aqui! Pera, pera, pera! Ele quer passar um recadinho aqui! Ó, galera, quer fazer uma pela! Ele quer fazer uma pela! Para as mulheres! Pra dar uma amorosinha pros caras, bó! Os caras das vezes tá querendo chegar na negra! Mas a negra tá muito veraca! Então dá uma amorosinha pros caras! E os caras tão afim, beleza? Pera, pera, pera! Já beijou na boca hoje? Apa, ainda não, mas eu tô querendo! Vai dar certo! Que ruim! Com o cara é bom demais, meu irmão! E agora não vou sofrer mais dois! E o seu ex agora não quer ser mais ex! Faz comigo, final de semana! Dá-me mais um prazo, já faz um bom tempo! O que foi curto pra, pra mãe, eu treinar! Por isso é que esse ano eu acabei de me ensinar! E o seu ex agora não quer ser mais ex! Faz comigo, final de semana! É bem fácil, tanto, só fazer isso! É na dica de nada, tô sem o São João! Meu beijo solteiro, já cabejou! E ainda tá sentando os outros e não ter um amor! É bem fácil, tanto, só fazer isso!